Pessoal, vamos lá, começar? Vocês já estão com o material em mãos, né? Eu tinha mandado pra vocês no WhatsApp, né? Amanhã eu vou colocar também no portal. Tanto a atividade que eu mandei pra vocês, como o slide também, tá bom? Eu vou começar a compartilhar com vocês aqui pra gente começar a acompanhar. Antes de começar, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Cada tópico que eu coloquei lá, e aí terminando aquele assunto, eu passei, fiz uma atividade pra vocês aprenderem mais um pouco, tá? Então a gente vai responder, hoje a gente vai responder quatro, que são essas abertas, a gente vai responder, tá? Aí depois, você tem até o dia 16 pra estar com essas respostas prontinhas, ok? A gente vai continuar fazendo aquele mesmo esquema. Vamos responder junto, estudando junto, porque eu acho que é mais fácil. É nesse momento pra gente aprender. E aí depois eu vou jogar lá no portal, mesmo que vocês já vão estar com as respostas corretas no caderno de vocês, só vocês irem lá e fazer, certinho? Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente vamos discutir, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês pra gente ir acompanhando. A Ivonete, ela disse que ia entrar mais tarde um pouquinho, né? Mas depois ela dá uma olhadinha lá na aula também. Quem mais que entrou? Lídia, boa noite, tudo bem? Tudo bom? A Lília tem duas telas novamente. Tá perdendo, gente. Então tá. Pessoal, fecha o microfone e vamos começar a aula aqui. Compartilhando com vocês os slides. Ok? Deixa eu só abrir aqui pra mim ver vocês. Semana que vem eu vou colocar o meu computador aqui, que aí eu consigo ver todos vocês também. Vou deixar os dois com o meu computador aberto. Deixa eu só mexer aqui. Você seria seu próprio cliente? É uma pergunta. Gente, uma coisa também que eu quero falar pra vocês, que eu acho que vai bem deixar no lembrão, Hoje em dia, a gente já tem um tempo já, a paciente foi colocado assim, que a gente atende cliente. Por quê? O paciente, ele já se adequado, essa palavra paciente, já pra aquela pessoa que está dentro da unidade. que ela está internada, aí sim, ela é considerada como paciente. Aquela que está ali, já tem muito tempo, está na UTI ou está na enfermaria, ela é considerada como paciente. Aquela pessoa que ela vai fazer uma consulta, um exame, ela é considerada como cliente. Ok? Então, vocês não esqueçam disso. O paciente se refere àquela pessoa que já está internada, está em UTI ou muitos dias ali na internação. Ok? Aquelas pessoas que vão lá só pra fazer exame, de rotina, uma consulta, ela é considerada como cliente. Certo? Por que que a gente perde os nossos clientes? Cliente que eu me refiro. Esses clientes que a gente, por exemplo, tem clínica, e aí você acaba perdendo o seu cliente pra outro. pra outros lugares. Certo? Uma das porcentagens que a gente analisou, é primeiramente, primeiro, 1% morte. Tá? 3% que são pessoas que simulam. Por exemplo, eu tenho uma clínica e as pessoas sempre vão lá pra fazer o atendimento. Né? Vão lá pra consulta ou algo assim. Então, 3% são aquelas pessoas que mudam de uma cidade pra outra. Tá? 5% são que adotam novos hábitos. Ok? 9% né? São consideradas aquelas pessoas que encontram em outros lugares valor menor do que o seu. Né? Às vezes o seu é aquele valor X e você não dá abertura de forma alguma pro seu cliente ter uma negociação. Né? Ou até talvez mesmo você não dá algumas, vamos dizer assim, algumas vantagens. Certo? Pra atender aquele cliente. 14% significa a má qualidade do produto que você está oferecendo pro seu cliente ali. Então, isso se refere a 14%. 69% estão insatisfeitos com atendimento ou até mesmo com atitude do pessoal da sua equipe. Então, a gente pode observar que os dois maiores são o de 14 e o 60%. Nesse 69%, 8%, desculpa, a nossa atitude como profissional conta muito. Porque muitas das vezes pessoas, principalmente essas pessoas mais idosas, elas gostam de um atendimento assim, vamos dizer assim, com mais atenção. Você tem que dar uma atenção maior pra que aquela pessoa possa voltar novamente. Então, assim, por isso que é muito importante sempre estar fazendo treinamento com o pessoal da onde você trabalha, esses hospitais em particular, clínica em particular, elas têm como um objetivo sempre estar fazendo treinamento com o seu pessoal até na forma mesmo de abordar o cliente ali naquele momento. Então, isso conta muito. Se uma pessoa chega na sua clínica ou no hospital e ela não é bem atentida, pela sua equipe, pode ter certeza que ela vai só uma vez. E além dela ir só uma vez, todo mundo perguntar sobre o seu atendimento, a qualidade do seu atendimento da sua equipe, ela vai dizer não, eu não gostei, eu não acho que lá é bom. Então, às vezes, tem muitos clientes que voltam até mesmo por conta do seu atendimento. Certinho? o que o cliente quer? Atenção, ser tratado como indivíduo, que ele quer ser tratado como se ele fosse ali o cliente naquele momento ali, ele quer toda a atenção, tá? Principalmente, ele quer as soluções e não mais problema, ele quer uma solução, porque de problema ele já tem, ok? Agilidade no atendimento, que conta muito, que é aquela questão de você ir atender o paciente, já aconteceu, a gente, até, eu acho, creio que muitos daqui já passam por isso, você vai, fica lá uma, duas, três horas esperando um atendimento. Então, cliente nenhum não quer isso, tá? Ele quer um atendimento que seja agilizado, o mais rápido possível, mas também de qualidade. E o compromisso, tá? Por exemplo, vamos agendar uma consulta para determinada pessoa, né? E por algum imprevisto, o médico aconteceu algo, todo mundo está sujeito a isso, ele não não pode atender. A obrigação da equipe é pegar e ligar para o paciente antes, tá? Pelo menos, no mínimo, duas a três horas antes para desmarcar aquele compromisso, aquela consulta ou aquele exame. Certo? Então, se refere ao compromisso, se refere a basicamente isso, ter compromisso e assim, um respeito pelo seu cliente. Precisão. O que se refere a precisão na nossa área? Você precisa no que você está falando. Não, olha, realmente a gente pode fazer esse exame? Sim. Podemos, sim. a clínica oferece esse atendimento? Sim. Você tem que ser bem preciso no que você está dizendo ali naquele momento. atitudes inadequadas. O que seria essas atitudes inadequadas? Palavras negativas. Quando a gente fala de palavras negativas, por exemplo, por exemplo... Boa noite! Adivinha que cheguei! Cheguei chegando. Bem-vindo. Desculpa. Não, desculpa. Então, assim, palavras negativas... Fica aí. Palavras negativas significa aquela, assim, quando o cliente está ali ou até mesmo já é o paciente, ele chega e você fala assim, ah, não, esse caso aí do senhor não tem jeito, mas não. Ah, eu já vi não sei quem, o fulano, o fulano, não, não deu certo. Então, isso se refere a palavras negativas. Ok? Falar gírias. A gente tem que ficar muito atento no nosso sentimento para cortar essa questão de ficar falando gírias, tá? Por exemplo, às vezes você vai conversar com alguém, para mais pessoas mais jovens, tem esse hábito. Ai, meu, velho, isso aqui. Então, a gente também tem que começar a se influenciar nessa questão de gírias. Ok? Tratamento íntimo. você tem que colocar que vocês estão ali para atender um cliente. Não, você não está atendendo a sua namorada, você não está atendendo a sua irmã, sabe? Você não está atendendo o seu melhor amigo. Então, assim, evitar esse tratamento íntimo, né? Uma das coisas que eu vejo muito que eu sempre estou batendo nessa tecla é a questão de você tratar uma pessoa, um paciente ou até mesmo um cliente com o nome diminutivo. Por exemplo, tem uma pessoa que chama, vamos dar o nome aqui de Silvana. Ai, Silvaninha, peraí, você não tem intimidade com essa pessoa para ficar, né? E mesmo se você tiver, ali não é o local, tá? Então, a gente tem que evitar também esse tratamento muito íntimo. Sempre falar o nome do cliente correto. evitar de falar o nome errado. Ah, tem dúvida no nome? Porque eu mesmo tenho dificuldade às vezes de gravar o nome da pessoa. Eu gravo mais a funcionomia. Então, se eu tenho dúvida é o João e eu chamo ele de, vamos supor, Felipe, nada a ver. Então, assim, peraí, existe prontuário para isso? Você pega seu prontuário, você olha lá, você confere, sabe? para sempre estar evitando de falar o nome da pessoa errado, no caso, nos nossos pacientes, nos nossos clientes. Ok? Outra coisa, a gente, como profissional, a gente jamais deve falar mal da empresa que você trabalha ou até mesmo falar mal da empresa para o cliente. Você está lá atendendo a dona Maria e aí você pega e fala olha, nossa, não, vamos citar a minha, por exemplo, vocês vão falar assim, ah, não, nossa, aqui na humanizar é muito bagunçado, é muito desorganizado, que não sei o quê. Então, assim, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Se você tem algum problema que você acha que é da empresa, você tem que levar para a pessoa responsável e não ficar falando mal da empresa para o cliente. Ok? Certinho? Então, vamos aqui esse negócio é difícil com essa câmera aqui. As frases proibidas que devemos evitar, né, não falem, então, assim, a gente tem que se policiar muito, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com o que fala e até mesmo no tom de voz que a gente fala. Ok? não falar não sei, não, não sei. Por exemplo, eu vou lá te perguntar se você sabe se faz algum exame e você vai falar assim, não, não sei. Né? A gente tem que, essa frase, a gente tem que evitar a falar. em vez de falar não, não sei, o que que eu devo falar? Né? Vou, vamos, né, verificar. Ah, eu vou verificar para o senhor, né? Vamos, vamos olhar aqui para o senhor, vamos, né, tentar resolver, né, ou tentar buscar a informação correta. Certinho? não, não podemos fazer isso. A gente jamais deve falar isso com o paciente. Não, não podemos fazer isso. Né? Então, assim, é esse que o problema, é esse que podemos fazer. O que que a gente pode estar fazendo? O que que o senhor acha que a gente pode estar, né, estar melhorando? Ou, o que, o senhor tem alguma dica para dar? Né? A gente tem sempre que usar essas palavras. Muitas vezes a gente tem que deixar o cliente até mesmo falar algumas coisas. Se você vai acatar ou não, isso aí já é caso a se pensar, mas ele está vendo que você está dando uma atenção ali para ele. Você terá que? Por exemplo, ah, você terá que se virar, você se vira. Não, a gente jamais deve falar isso também. tanto isso serve para todas as áreas. A gente tem que falar qual que é a palavra correta que a gente deve falar. Preciso? É preciso? Né? Realmente é preciso? Você acha que é preciso? Tá? Só um minutinho. Esse só um minutinho eu acho que é problema de vários, vários setores. Né? Esse só um minutinho, muitos aqui, eu creio, já passou por isso. você vai num lugar aí a pessoa você está, às vezes você está até com pressa realmente, aí você chega ali e a pessoa só um minutinho. Aí você fica um minutinho e se torna duas horas, quatro horas, você entra cedo, sai de tarde e continua um minutinho. Certo? Então a gente também tem que evitar isso. O senhor pode aguardar, vou precisar de alguns minutos, porque esses minutos não se tornam uma hora, duas horas, três horas. Iniciar a frase com não, a gente tem que evitar. Sugerir o que pode ser feito. O que é sugerir o que pode ser feito? O que o senhor acha que a gente pode estar fazendo pelo senhor? Sempre assim, deixar a pessoa mais à vontade. Ok? Atitude para um bom atentimento. Postura. Devemos sempre ter uma postura em atender as pessoas. Isso eu estou falando de um modo geral. E vocês, como profissionais de saúde, vocês vão ter esse aqui, o resto da vida de vocês. Ser gentil. Não importa o que eu já tinha falado para vocês, não importa o meu problema com a minha casa. O cliente, o paciente, ele não tem nada a ver com aquilo ali. Certo? Então, assim, eu tenho que ter uma gentileza com a pessoa que eu estou atendendo ali. Isso é minha obrigação como profissional. Eu sou obrigada, sim, a atender com gentileza. Eu jamais devo atender uma pessoa, um paciente, com cara amarrada, com cara feia, zangão. ele não tem nada a ver com os meus problemas. Então, eu sou obrigada, sim, a atender com gentileza. Empatia, né? Sempre a gente está falando sobre isso, a gente tem que ter empatia pelo próximo. Ter competência se refere muito às pessoas, quando você vai fazer alguma coisa, você tem um compromisso de ser competente naquilo ali que você está fazendo. sabe? Então, assim, a gente também tem essas atitudes, é obrigação nossa, ok? Ser sinceridade, a sinceridade é tudo. Você ser, chegar no seu paciente e ser sincero com ele, não ficar tentando embromar ele também não, ok? Se colocar sempre à disposição. Então, você vai lá, atende, né? Olha, por exemplo, vamos supor que a gente está numa enfermaria, vamos passar o plantão 12 horas, né? Vamos entrar à noite. Então, você vai lá, primeiramente, você vai conhecer seus pacientes, né? E vai se colocar à disposição. Se é aquele paciente que ele pode falar, que ele tem comunicação, você vai falar pra ele, olha, qualquer coisa, o senhor pode me chamar, eu estou ali do lado, tá? Ou se ele não pode comunicar, você vai falar pra pessoa que está acompanhando, olha, se precisar de algo, eu estou ali à disposição. Ok? Tranquilidade. A gente sempre tem que passar muita tranquilidade pras pessoas que a gente atende, pras pessoas que a gente vai estar sempre ali, por quê? Elas vão chegar em momentos que elas vão estar naquele auge, né? A atenção delas vão estar lá em cima, o estresse delas vai estar lá, né? Então, assim, a gente tem que passar uma calma, uma tranquilidade pra aquela pessoa, tanto para o cliente, como para o seu acompanhante. Certo? Pessoal, se não estiver entendendo, é só me chamar. Esse aqui é alguns atendimentos mais baseados para as pessoas da recepção, né? Telefonistas, essas outras coisas. Atenda. no primeiro ou segundo toque do telefone, deixa a pessoa te ligar, às vezes é uma coisa tão urgente, te liga, e liga, e retorna a ligação, e às vezes a pessoa até está lá de lado, e fica deixando tocar. Saudação, né? Como que a gente deve falar? Primeira coisa, você deve falar o nome da empresa, né? Da onde você está ali naquele momento, né? cumprimente o cliente, bom dia, boa tarde, boa noite, ok? E dê o seu nome para aquela pessoa que está ligando ali naquele momento e se coloca à disposição. Por exemplo, você vai ligar aqui no colégio, né? Fale, você vai ligar aqui na escola e vai falar, né? CTPP, boa noite, fulano de tal, não tem o que eu posso ajudar, né? e assim. Então, isso também serve para a nossa área também. O tom de voz, tom de voz, gente, esse tom de voz é um problema, porque dependendo da palavra que você fala, você fala assim, nossa, mas eu não falei nada demais, mas o tom da sua voz que às vezes vai fazer eu entender que você está zangado comigo, que você está bravo comigo, ok? Então, sempre tem que ser um tom de voz mais agradável, tá? Sempre muito gentil, ok? Outra coisa, escute, né? Com atenção, deixe o cliente falar, anote os pontos principais, depois que ele falar, aí sim, você vai falar para ele, olha, senhor, no momento, vamos supor que ele quer uma consulta para um determinado profissional que não está ali naquele momento, né? Então, você vai ouvir, vai deixar ele falar, depois que ele falar, você anotou tudo que precisava, e vai falar, olha, no momento, a gente não está atendendo, esse, né, no caso, esse profissional não se encontra no local, ok? E aí, sempre com a maior tranquilidade e muita paciência. coloque sempre no lugar do cliente, imagine que você poderia estar no lugar dele e como você gostaria de ser tratado naquele momento, certinho? Certifique-se que você atendeu tudo, se não, você entendeu tudo, se não, você pergunta, por exemplo, nome, tem um sobrenome que é muito difícil. Aí, você vai lá e escreve, João, não sei lá das contas, você entendeu? Ou você vai chutar? Não, se você não entendeu o nome da pessoa, se você não entendeu a pergunta que você fez para ele, pergunte novamente, tá? Não faça, não colhe a informação errada, certo? Informe com clareza e objetivo. Seja ágil também no seu atendimento, mas, porém, essa agilidade também não é aquela assim, ah, vamos lá, não sei o que, não, né? Tudo com o devido tempo. Certifique-se que o cliente entendeu e concorda com o que você passou para ele, as informações, se realmente ele concorda. Por exemplo, eu vou desmarcar uma consulta, né? Com um cliente e vou perguntar para ele se ele entendeu. Vou agendar essa consulta, vamos dizer para sexta-feira. Então, seu João, vou marcar a consulta para o senhor na sexta-feira às 15 horas. Certifique-se ele entendeu e se ele concorda, se ele realmente vai poder estar ali na sexta-feira às 15 horas, tá? para não causar transtorno, nenhuma má informação, certo? Pergunte em que mais você poderia ajudá-lo. Não meça esforço para oferecer algo mais, tá? Dispense. Agradeça a ligação sempre por ter ligado, por ter ido lá e procurado, esse tipo de coisa. agora vamos aqui para a parte mais importante. Razões para atender bem. São inúmeras, né? O cliente bem tratado sempre volta, com certeza. Nem sempre se tem uma segunda chance, né? que eu sempre falo assim, a primeira impressão é a que fica. Talvez faça muito injusto essa frase, né? Porque às vezes você tem uma única oportunidade de estar ali frente àquele cliente, frente àquele paciente, até mesmo para fazer o seu nome como profissional. Então, às vezes você não vai ter uma segunda chance, tá? Deixa eu só... Recuperar o cliente custará dez vezes mais, né? Dez vezes menos do que você manter. Desculpa. Cada cliente insatisfeito, ele conta para o... aproximadamente vinte pessoas. Quando uma pessoa ela é má... é... assim, foi muito mau o atendimento dela, vocês podem ter certeza que, ou, pensa no negocinho que roda rápido. É esse negócio. Quando você atende um cliente que ele não ficou satisfeito, eu... pode ter certeza. Olha lá que isso não é mais de vinte. Ah, não? Nem... Eu não quero ir lá mais até... ser consultada pela Solange, não. Né? É que a menina sem educação, né? É que a menina de cara ruim, né? Eu? E se eu fosse você eu também não ia, não. Aí alguém liga e fala assim, então, você conhece as meninas que fazem medicação, assim? Então, moço, eu quero saber daquela menina de jeito, não é que a menina é ruim, ela mal conversa com a gente, ela mal dá um bom dia. Então, assim, são pequenas coisinhas que acabam perdendo o cliente, o paciente de vocês. Certo? Deixa eu ver um pouquinho mais. Agora, já enquanto partida, olha pra vocês ver a diferença. Né? Quando o paciente ou o cliente ele está satisfeito com o atendimento de vocês, ele vai passar a pena pra assim. Pra vocês verem. É aquele que tá coisa ruim andar longe, coisa boa demora pra chegar, né? Então, por isso que a gente tem que dar muito valor no que a gente faz e como faz. Certo? Nunca prometa algo pro seu cliente ou pro seu paciente que você não vai cumprir. Tá? Não faça isso. Porque se você promete algo pro paciente e você tá naquele plantão de 12 horas, quando o seu colega chegar, ele vai cobrar pro seu colega. Tá? Então, nunca prometa algo que você sabe que você não vai poder cumprir. deixa eu ver o que é mais aqui, tô abaixando aqui. Indiferenças e atitudes inadequadas. O que que se refere? Quando você tá com um paciente de classe A e você tá com um paciente do SUS. Vamos dizer assim. Certo? Vocês não podem de forma alguma tratar com indiferença esses pacientes. eles são pacientes de vocês. Vocês são obrigados a tratar eles igual. Não é porque tem uma modelo, uma Gisele Bint aqui do lado, né? E uma professora aqui do lado. Vocês vão tratar a mão não. Você fica dentro do mesmo jeito. Tudo que você for fazer pra ela, eu vou querer que faça pra mim também. E é justo, gente. Não é porque um paciente ele foi lá por planos particular. Ele é diferente de uma pessoa do SUS. Vocês tem que tratar ele do mesmo jeito. Certo? E acontece, professora? Acontece. Porém, não pode acontecer. A gente tá ali, a gente tem que atender todo mundo igual. Vocês lembram que eu até comentei com vocês. Profissional da saúde, ele é tão assim, que ele, se você tiver uma mágoazinha, sabe? Uma contenda, vamos dizer assim, com a Geila, por exemplo. E se eu tiver que atender ela, eu vou ter que atender ela com o maior amor do mundo. É minha obrigação. Eu escolhi ser, né? Enfermeira. Então, não é porque eu não tenho amor pela Geila que eu tenho que fazer o meu atendimento mal com ela, não. vou ter que atender do mesmo jeitinho. Como se eu fosse atender um filho ou, né, ou a minha mãe ali. Eu sempre falo isso com meus alunos, gente. Coloquem na cabecinha de vocês o seguinte. Quando vocês for fazer qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de atendimento para os seus pacientes, para os seus clientes, imagine que ele seja um filho ou seja a sua mãe. Tá? Sempre vocês colocam isso na cabeça. Vocês vão querer fazer alguma coisa que você não faria com a sua mãe? Não vai, né? Tá? Nunca também, gente, agir como a que eu pulei aqui. Não ouvir o cliente. Às vezes, o paciente está falando que você se virar as costas e fala assim, ah, não é assim. Esse paciente é muito chato. Não, não quero saber dele, não. Nossa, aí o paciente às vezes está te chamando, criatura. Ele está te chamando porque ele sente algo sim. É ele que está ali. Ele sabe que dor que ele está sentindo. Ele sabe aonde está doendo. O grau da dor dele, se é um, se é dois, se é três, é ele que sabe. Não é você. Então, você tem a obrigação de ouvir o seu cliente. Você tem a obrigação de ouvir o seu paciente e não pegar o seu paciente. Ah, não, garimpo. Ai, paciente chato. Só fica chamando. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que mudar isso, ok? Agir também com sacado. Aquela coisa de ficar, sabe, com piadinha. Ai, nossa, ai, que paciente chato. Não sei. Gente, vamos evitar esse tipo de comentário, certo? Vocês têm que evitar isso. A gente tem que aprender bem isso aqui pra quando a gente chegar na nossa aula prática, não ter isso. Por quê? Vai ter, vamos, aqui todo mundo já é bem, né, bem grandinho. Então, o que que vai acontecer? Às vezes, você vai chegar lá assim, vai falar assim, olha, aquele paciente, ele está com um cheirinho meio desconfortável. Isso é desnecessário. Você não está ali pra falar esse tipo de comentário, ok? Então, isso, você está aprendendo bem aqui pra chegar lá e não ter esses comentários. Beleza? Deixa eu ver mais aqui. Questionar a integridade do cliente, do seu paciente. Jamais deveria fazer isso, tá? Usar palavras inadequadas, como, vamos supor que você comece a discutir com o seu paciente e você vai usar palavras inadequadas, você jamais pode fazer isso, tá bom? Aparência e a postura. Poucos, né, aparências e a postura, poucos profissionais. Exemplo, você está lá, e aí você, às vezes, é uma clínica ou algo assim, mais, né, mais particular, você está com a roupinha toda decotada, tal, pra isso que usa o jaleco. O jaleco serve pra isso, o uniforme serve pra isso. Aí você chega lá com a blusinha de alcinha, né, aí vai atender o paciente, você está lá em cima, assim, ó, que postura é essa? Certo? A gente também tem que tomar muita atenção, principalmente as meninas, tá? como garantir a satisfação do seu cliente, tá? Levar para o lado profissional e não pessoal. Então, tudo que você fez por fazer fato como profissional, certinho? Vise a, se o seu cliente ou se o seu paciente, ele está satisfeito com o seu atendimento, ou até mesmo com a sua equipe, né, resolva o problema, né, e sem culpar a si próprio ou culpar o outro. Essa frase aqui também acontece muito. Vamos supor aqui a Ivonete, porque a Ivonete ela está responsável de fazer uma medicação tal, passou da hora dela fazer, ela não foi lá, alguma coisa aconteceu, ela não foi, né, não sei qual foi o motivo, aí eu vou achar, a Ivonete vou perguntar porque ela vai me falar, aí ela vai querer justificar outra coisa, colocar a culpa em outra pessoa, sempre que a responsabilidade era dela. Então, vamos ter muito cuidado nisso, não deixar de fazer as coisas para o nosso paciente e quando não acontece você realizar o procedimento ou algo do tipo, sempre jogar a culpa no outro. então aqui, o serviço é todo o trabalho que agrega o valor feito por uma pessoa, né, em benefício dos outros. Então, assim, o serviço de equipe de informagem jamais vai ser só você, tá? Vai ser um todo. Então, coloca... Que estava doente, quando, penso que não, fiquei o ex no serviço para segurar ela, aí chegou na vez a voltar, o dono da empresa não queria ir lá mais lá, a minha pessoa, porque eu só vivia sorrindo, educada, cantando, sambando, para eles foram na idade ver aquilo. Se não, se não for aquela menina, eu perdi o contrato com você, porque eu não quero a outra pessoa. Acontece. Eu perdi uma amiga, né, porque achou que eu estava roubando o cerdo dela. Então, é assim, pessoal, eu sempre vou falar para vocês, vocês sempre vão ouvir até o final do curso, vocês vão me aguentar muito. Mas, assim, tudo que eu falo para vocês, muitas das coisas eu já passei ou tive alguém próximo que já passou. Então, assim, você ser um profissional alegre não significa que você é um profissional atrapalhado. Mas, por exemplo, tem paciente que a gente vai pegar paciente com depressão, ele vai estar lá acamado, ele já tem tanto problema na vida dele, na mente dele, né, aí chega eu lá, mal humorada, parecendo aquele negócio lá da branca de neve lá, o zangão, pra quê? Não, não quero isso. Aí o cara vai me dar um banho, ou até mesmo um de vocês, né, e aí, o pessoal está de mal humor, vem lá e passa aquela bucha de qualquer jeito, gente, peraí, acho que ser humano nenhum merece esse tipo de coisa, né. Então, assim, é tão bom quando você, a gente sempre fala isso para os nossos alunos, para as pessoas que sempre estão trabalhando junto com a gente e chega, fala bom dia, mas o bom dia, gente, não é aquele negócio assim, não, bom dia, oi, bom dia, ó, peraí, bom dia, assim, sentando lá para o seu companheiro lá, sei lá, para quem você dormiu, dormiu, sei lá, né, então, assim, a gente tem que ficar mais assim, né, a gente chega, fala bom dia, como que o senhor está, o senhor dormiu bem, né, quando você faz isso, muda, não tem nada que muda numa pessoa, pode ser aquela pessoa mais razisa do que você dar um bom dia, dar um bom dia, assim, com alegria, de coração, sabe, e com um sorriso, tá, isso vai ser o cartão de visita de vocês sempre, coloque isso na cabeça, isso vai ser lembrado para sempre, exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês,